Olá, minhas crianças! A Tia Zainha hoje vem com muita novidade. Para começar, observe a mudança. Estamos no mês junino, de festa junina. E para iniciar a semana, vamos na chamadinha, povo bonito. Vamos lá, preste atenção. Vamos lá? Vamos começar. Brian Joaquim, Arthur Miguel, Bernardo, João Guilherme, José Heitor, Ícaro Evangelista, Biliane, João Lucas, Pedro Henrique, Ana Júlia, Miguel Torquato. Sejam bem-vindos para o nosso mês junino, minhas crianças. A Tia Zainha está morrendo de saudade. Tchau!